Elas querem o Satimar Conexo, que só lança as puras Tá barulhando? É o Neto Didi Conta pra modelar, pô Acontece que no mundo de hoje em dia devemos tomar cuidado E que entregamos nossos corações Eu sem saber de nada fui iludido Mas eu fui iludida, mano Me apaixonei por uma mina do puteiro Eu te avisei, mano, mas acontece Além dela fazer job, ela tem seu próprio aplicativo E ainda safada sai sorrindo Ela é bandida no que faz especialista na sentada É melhor ela enganar do que ela ser enganada Pra tu não cair no golpe é melhor ficar ligeiro Nunca foi amor, sempre foi dinheiro 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 Ela é profissional, sabe tirar dos maloqueiros? Nunca foi amor, sempre foi dinheiro Nunca foi amor, sempre foi dinheiro Pra tu não cair no golpe é melhor ficar ligeiro Nunca foi amor, sempre foi dinheiro Elas querem o Satimar Conexo, que só lança as puras Quem tá barulhando é o Neto Didi Ponta pra Mandela, po Que só lança as puras, que só lança as puras Que só lança as puras, que só lança as puras Ponta pra Mandela, po